E agora a última forma e a forma que eu mais não queria que vocês fizessem, mas também dá pra fazer, tá? Fala, galerinha! Começando mais uma gameplay de PKXD aqui no canal do Pudol Jogando e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tá? E hoje, galera, hoje, hoje, o Pudolzinho aqui vai te mostrar como você vai deixar sua casa, galera, sua casa muito mais bonita com os novos pacotes Ano Novo Lunar que veio pra nossa casa, tá? Vou tá editando aqui a casa pra vocês, vou te explicar todas as formas que tem pra você conseguir essas casas, tá? Pode que algumas dessas adeque a você, tá? Porque vai ter formas gratuitas, formas pagas e formas demoradas de você conseguir comprar os novos pacotes pra dentro da sua casa, tá bom? Então não pula esse vídeo que eu vou te mostrar todas e como faz pra conseguir cada uma delas, tá bom? Então, ó, já conta com o seu like antes de mostrar, tá? Deixar sua inscrição, não se esquece que estamos rumo a 50k de inscritos aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho pra você ser notificado quando eu abrir live e lançar códigos pra vocês. E também, vamos lá para o vídeo! Então, galera, estamos aqui na frente da minha casa, a casa do Puddle aqui, a casa Copy Power, galera, essa casa aqui é muito legal. E lembrando, galera, que essa casa aqui, quem editou ela foi vocês, inscritos aqui do canal, que me seguem lá no meu Instagram, do Instagram do Puddle jogando, tá? Vocês falaram, tem que ter muitos confetes, eu botei um monte de confetes, mesa de DJ, eu botei mesa de DJ, papel de parede da Capivara, eu botei papel de parede da Capivara, quadros, galera, eu botei também. Galera, muitas coisas foram vocês que botaram, sofá também aqui, eu botei muito sofá, bateria aqui, ó, bem legal, muitas coisinhas eu botei nessa casa, tá bom? Então, galera, é o seguinte, chegou novos pacotes aí pra casa, tá? Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó, vocês vêm aqui na moedinha aqui, vem aqui, tem uns pacotes aqui, ó, decorações lunares, efeitos de sua casa com o melhor do ano lunar, tá? Vou te explicar como que você vai estar ganhando esse pacote aqui, ó, tá bom? Nesse videozinho aqui, tá? Então, deixa o like, se não deixou, deixa o like, tá? Ó, você vai comprar todos aqui se você conseguir, tá? Então, aqui, ó, o bom que esse pacote aqui, galera, ele tem pacotes aqui que é de moedas também, tá? Então, aqui, ó, tem um pacote completo aqui, tem todos os pacotes, pacotes Harmonia, Equilíbrio, galera, tem todos os pacotes, Eu vou comprar esse pacote de qualquer 20 mil moedas, galera, é um pacote muito caro, tá? O bom que é moedas também, tá? E o bom também que tem gemas, tá? Primeiro eu vou comprar esse aqui, ó, que é o pacote Harmonia, Equilíbrio, tudo, que é de 190 gemas, galera, olha só, mas vem muita coisa também nele, né? Vem coisas, ó, fogão, vem um quadro, galera, vem, ó, esse porquinho aqui, ó, esse porquinho que eu queria muito ter ele, né? E aqui também, aqui, ó, o escorregador, também umas luzes, né? Comprei ele, que nada pra comprar mais, será? Não dá pra comprar duas vezes, hum, não sabia, né? E aqui também, ó, o pacote Prosperidade, galera, vou comprar ele aqui, que ele vai vir com o pacote completo, olha só que legal, a cama, galera, armários, geladeira, caixinha de correio, árvore, galera, aquela árvore eu queria também, um dragãozinho, ó, luzes, galera, muitas coisas aqui no PKXD, né? Aqui é o mesmo pacote que tem lá, só porque aqui são os mais baratos, as versões mais baratas, né? Mas eu vou tá te ensinando você ganhar isso, tá? Galera, existe algumas formas de você conseguir isso dentro do PKXD, tá? A primeira delas é você aí fazendo as missões diárias que tem no PKXD, né? Ou seja, aqui, ó, você vê nesse aplicativo aqui, aqui vai ter as missões, né, galera? Tanto diárias, né, onde você ganha moedas por tá fazendo, e as semanais, onde você ganha aqui, é, aqui, ó, que nem vou ganhar aqui, ó, ganha uma geminha por tá fazendo, né? Então, bem simples mesmo o que, é, essas missões, né? E também você fazendo a Cruze Run e também a colheita de frutas, você acaba desbloqueando baús, e onde esses baús pagam sim moedas e gemas, tá? Além de todos os minigames do PKXD pagarem moedas, tá? Então, o pacote de moedas são mais acessíveis, tá? Mas, galera, existe outras formas de você conseguir além dos minigames, né, que eu vou tá passando aqui pra vocês. A primeira forma é essa daqui, ó, então vamos lá pra tela do meu computador. Galera, vocês vão vir nesse link que tem aqui na descrição, que é o link aqui, ó, do Instagram da Angélica Bitier, aqui, ó. Ela é também uma creator, né, quem não conhece é a Angel777, irmã do Stux, tá? Ela faz vídeos de PKXD também, e ela veio com essa promoção aqui, ó, com esse sorteio aqui, ó. De, é, Gift Card, tá? Ó, valendo dois Gift Card no valor de R$50,00, ou seja, né, cada vídeo de Gift Card é R$50,00, né? Ela vai tá sorteando R$100,00 em Gift Card, tá? Tem que seguir algumas regrinhas aqui, ó, tá? Curtir essa foto, seguir, é, esse perfil, seguir o perfil dela, marcar uma pessoa no comentário, tá? Lembra, vocês tem que comentar uma pessoa no mínimo. Quanto mais comentário, mais serão as chances de ganhar. O resultado será dia 26 do 2, 2022, tá? Terá essa data aqui pra ser sorteado, tá? Então, quanto mais você comentar, mais serão as suas chances de ganhar, tá? O link dela eu vou deixar aqui na descrição também, tá? Do perfil dela, onde vocês vão vir aqui, vão se inscrever, tá? Vão participar do sorteio, vão concorrer ao sorteio, tá? De forma simples, tá? Então, galera, essa é uma forma, tá? Agora, existe outra forma de você tá ganhando também, isso de forma gratuita, tá? É o seguinte, galera, você tem TikTok? Se você tem e se você não tem, assiste esse videozinho aí, ó. Oi, galera, tudo certo, tudo beleza? Então, esse tutorial aqui, rapidinho, pra vocês verem como que faz pra vocês baixarem o TikTok usando o meu link e já tá ganhando aí dinheiro, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui na descrição desse videozinho que você tá assistindo. Esse aqui que eu tô aqui é só um exemplo, tá? Que já tem gente ganhando usando o meu link, tá? E vai aparecer aqui pra vocês, ó. Baixar o TikTok com esse link. Vocês vão clicar aqui, tá? Clica ali que vocês vão tá aí já sendo redirecionado para uma página da web do seu celular. Fica tranquilo que a página é confiável sim, tá? E aqui vai ter algumas coisas que eu vou dizer aqui pra vocês, ó. Participe do TikTok usando o meu código de convite e nós dois ganharemos até 80 reais, galera. Se vocês têm algumas regrações ali que você ir assistindo vídeos todos os dias, assistindo por duas horas, vídeos e tudo mais, você acaba ganhando dinheiro sim e ajudando aqui o Poodlezinho e ganhando dinheiro pra vocês também, tá? E eu vou tá te explicando aqui certinho, tá? 1. Abrir o TikTok. 2. Insira o código de convite do Anderson Poodle. Galera, meu nome é Anderson, tá? Mas eu me chamo Poodle, tá? Vocês copiam esse códigozinho aqui, ó. O ITG está copiado porque eu já copiei antes, né? Mas olha só, vocês só vão poder usar esse código se vocês nunca tiverem logado no TikTok, tá? Nunca tiverem feito uma conta, tá? Então, pra você que já tem o TikTok e você desinstalou só pra baixar pro meu link pra ganhar dinheiro, vai valer a pena ainda, tá? Só o código que você não vai conseguir inserir, tá? Mas pra contas novas vocês vão conseguir, tá aí, tá? E ganha até 80 reais, tá? Daí vocês clicam aqui, ó. É bem grandão esse botão aqui embaixo, ó. Baixar o TikTok. Clica nele. Você vai ser redirecionado. Vai abrir uma página aqui pra você abrir na sua Play Store, tá? Se o seu celular for do Android ou na sua App Store, se o seu celular for um iPhone. Então o meu é o Android. Eu vou clicar aqui na Play Store. Vai redirecionar aqui pra Play Store e vocês instalam ele. Vocês baixam ele e já vão tá aí ganhando o valor de 4 reais, tá bom? Então se você não tem código, vai aparecer lá depois uma moedinha lá no canto superior. Vocês insiram o meu código que eu dei ali, que tá copiado na história de trabalho. Cola lá que você vai tá ganhando mais 4 reais. Totalizando 8 reais. E repitam esse processo com o celular dos pais de vocês, cavalo de vocês, cachê de vocês. Pra vocês também terem ganhando e sim aí conseguindo cada vez mais dinheiro pra tá botando dentro do PKXD. Ou comprando o que vocês querem, um sorvete, qualquer coisa, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. E não se esquece de baixar usando o meu link aqui embaixo. Que legal né galera, onde você vai tá baixando o TikTok com o meu link, tá? Se você tem TikTok, você desinstala e baixa usando esse meu link que você vai tá ganhando dinheiro. Se você não tem TikTok, você baixa o TikTok e ainda insere o meu código que você também vai tá ganhando mais dinheiro ainda, tá? E você faz esse mesmo coisa que eu fiz com vocês. Você vai comprar o link do seu TikTok e vão distribuir pros seus amigos, seus parentes. E assim vocês também vão ganhar dinheiro quando eles baixarem usando o seu código, tá bom? Então galera, essa é outra forma que eu acho que é a melhor forma e mais rápida de vocês estarem ganhando dinheiro. E depois vocês vêm aqui no PKXD e trocam por, é, compram aqui as gemas galera, tá? E agora a última forma e a forma que eu mais, é, não queria que vocês fizessem, mas também dá pra fazer, tá? Que é o que? Vocês comprando gemas do jogo, né galera? Gemas e moedas. Você vem aqui ó, nessa moedinha aqui ó. Vocês podem comprar aqui se vocês tiverem dinheiro, né? 69 reais, 69 reais. Vocês compram a moeda daí. Vocês vêm aqui, botam cartão de crédito ou no boleto, vocês conseguem tá comprando, é, as moedas e gemas do game, tá? Mas galera, eu te passei a forma, três formas gratuitas, né? Que é, fazendo minigame, né? Que é, daí você vai ter que passar tempo jogando PKXD, né? A segunda forma é concorrendo ao sorteio lá do, da Angélica, daí vai muito da sorte também. Por nada você não ganha, tá? E também a terceira forma que é você baixando o meu link e depois você distribuindo o seu link do TikTok, fazendo as outras pessoas baixarem. Assim você vai conseguir dinheiro mais rápido e você vai vir comprar e ficar aí, porque você vai ter dinheiro, né? Então, e a última forma é a forma mais rápida de todas, mas daí você vai ter que gastar dinheiro, que é comprando daí as gemas, tá? Então, eu te passei todas as formas que tem como você ganhar o novo pacote do PKXD. Qual delas você mais gostou? E comenta aqui se você vai aplicar alguma delas, tá? Porque, galera, só consegue quem aplica, tá? Quem faz acontecer, tá? Ah, puta, eu não gostei do TikTok, eu não gostei do sorteio, eu não tenho dinheiro pra comprar. Então, vai lá e faz os minigames, entendeu? Vai lá e joga minigame, entra cinco vezes no dia, joga bastante minigame. Ah, puta, eu vou tentar fazer o teu TikTok. Vai lá, ganha dinheiro, depois vai lá e compartilha o link do seu TikTok com as outras pessoas. E assim você também vai estar ganhando dinheiro e vindo aqui depois, truncando por gift card. Galera, já tem gente que ganhou coisas assim, baixando o link do TikTok, tá? E, galera, ah, puta, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Vai lá e compra, tá? Compra que é mais rápido e certeiro que vai cair na sua conta, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se inscreva no canal.